Hoje a dica para o Casime TV é sobre a quantidade e tipos de embalagens que você pode utilizar com o bem casado. A quantidade vai variar muito da forma que você vai apresentar o seu bem casado no evento. Indicamos de duas a três unidades quando você expõe na mesa de saída e tem uma pessoa para poder estar distribuindo o seu doce. Se você vai colocar em uma mesa e deixar à vontade, o ideal é que você coloque de três a quatro unidades. Se você vai distribuir na mesa, do lado do prato, você pode estar oferecendo uma unidade de doce por convidado. A embalagem. A embalagem vai variar muito de acordo com o evento que você vai estar fazendo. Temos uma variedade de embalagens. Vai depender se é de dia, se é de noite, qual o tipo de decoração que você vai usar, qual é a cor, qual é a fita. Temos uma variedade de embalagem. Hoje a tendência, as noivas estão gostando muito, mostrar o doce. Como o nosso doce é um doce pingado, ele não é cortado, o visual dele é muito bonito. Então elas estão escolhendo ele no celofane apenas com um lacinho, que já dá uma decoração, o próprio doce já dá essa decoração para a sua mesa de doce. O mais tradicional é ele no crepom com um lacinho. Você pode estar escolhendo a cor tanto do papel quanto da fita, de acordo com a decoração que você vai estar usando. Tem ele no papel importado, no papel crepom próprio para bem casado. Você pode trabalhar ele no tecido com um lacinho mais incrementado, ou até mesmo você estar usando a sua identidade visual no bem casado. Através do rótulo você pode estar colocando as iniciais dos noivos, ou algum dizer que você gostaria de estar entregando para o seu convidado. Hoje foi essa a minha dica para o Casime TV.